E a gente abre essa edição com uma informação exclusiva. A equipe do SBT Interior teve acesso às fotos de seis suspeitos de terem participado do mega assalto a Protege em outubro do ano passado em Aracatuba e que estão foragidos. Para a polícia, eles são peças-chave na investigação. Entre os criminosos, um dos líderes da quadrilha e até mesmo o maior assaltante de carga do país. É uma caçada sem trégua. Qualquer informação é minuciosamente investigada pela Polícia Civil de Aracatuba, no interior de São Paulo. Foi daqui que surgiu a descoberta de uma quadrilha especializada em assaltar empresas de transporte de valores pelo Brasil e pelo exterior. Até agora, são 17 pessoas presas. Todas suspeitas de ter participado do ataque ao prédio da Protege em Aracatuba em outubro do ano passado. Dez milhões de reais foram levados na ação e uma cidade inteira ficou nas mãos de bandidos fortemente armados. Mas agora o que intriga a polícia é descobrir o paradeiro de outros seis membros da organização criminosa. Eles são apontados como peças-chave na investigação. Com exclusividade, o SBT Interior teve acesso às fotos dos suspeitos foragidos. Este é Edson Vieira da Silva, apontado como um dos principais líderes da quadrilha. Ele e este homem, que usa a identidade de Assis Rocha Galvão, chegaram a ser abordados em uma blitz da Polícia Militar um dia antes do mega assalto a Protege. E naquela oportunidade, ele exibiu uma identidade em nome de Assis, com a foto dele. O policial constatou que a foto que está no documento era a pessoa que está apresentando o documento. E depois, durante a operação Homem de Ferro, ficou constatado que esse Assis era uma criança que faleceu com 3 anos de idade. Entre os foragidos está o maior assaltante de cargas do Brasil. Kleber Andrade de Oliveira só foi identificado porque deixou digitais no rancho em Glicério, usado como abrigo pelos bandidos. Outro investigado é Luquem César Burgh Augusto, que teve o celular rastreado e tinha contato direto com os integrantes da organização criminosa. Já Paulo César de Assis também usou dados de um homem morto para cadastrar uma linha telefônica. Ele esteve em Aracatuba um dia depois do assalto. E a gente acredita, pelo rastreamento telefônico, que ele veio buscar alguns integrantes da quadrilha que praticaram roubo no dia 16 de outubro aqui em Aracatuba. O interessante do Paulo é que ele estava usando documento em nome de uma pessoa também falecida, que essa pessoa falecida era ex-marido da atual convivente dele. Então ele teve acesso a esses documentos através da atual esposa dele. O grande mistério da investigação gira em torno deste homem. A polícia civil só tem a foto dele, mas até agora não conseguiu chegar ao nome verdadeiro. Sim, esse homem, ele se passou por Renan da Silva, ficou constatado logo no começo das investigações que era um nome que ele tinha usado uma pessoa que mora em Cubatão, Guarujá, Cubatão. E ele se identificava por essa pessoa, porque quando ele foi alugar uma casa no bairro Jardim Universo, que foi usada para poder mapear e planejar a execução do roubo, ele apresentou uma cena H via WhatsApp, mandou para a dona do imóvel, para esse documento poder fazer o contato de locação. Tanto foi reconhecido pela dona desse imóvel, como também pela pessoa que ele comprou um carro em Birigui, que foi usado nessa trabalho de levantamento local. Novas imagens de câmeras de segurança também ajudam a montar todo o quebra-cabeça. O circuito deste posto de combustíveis mostra um criminoso abastecendo um dos veículos usados na ação, 24 horas antes do ataque. Agora, a maior dificuldade da Polícia Civil é conseguir mais informações a respeito desses criminosos que estão foragidos. Por isso, a denúncia da população é muito importante. São pessoas que possuem vários endereços residenciais, só que todos esses endereços já foram objeto de busca domiciliar e não foram encontrados. Então, certamente, por saberem que estão sendo procurados pela justiça nesse crime grave, estão escondidos em outros locais, casos de amigas. Então, a gente solicita a população, quem tenha contato com essas pessoas, que viu essas pessoas, que denunciem o paradeiro delas, para ver se a gente consegue mais elementos para melhorar a prova contra aqueles que já estão presos, como também para poder atribuir a autoria a outros que participaram e que não foram ainda identificados. E as denúncias que possam auxiliar na procura dos foragidos devem ser feitas anonimamente pelo telefone 197. E as denúncias que possam auxiliar na procura dos foragidos devem ser feitas anonimamente pelo telefone 397. E as denúncias que possam auxiliar na procura dos foragidos devem ser feitas anonimamente pelo telefone 397. E as denúncias que possam auxiliar na procura dos foragidos devem ser feitas anonimamente pelo telefone 397.